Fala, jurizada medonha! Eis que o momento tão aguardado já chega! Dark Souls 3 Assim, vamos ver, vamos ver aqui o comecinho É chamado Lothric Onde as terras transitórias dos lords de Cinder convergem Enventurando o Norte Cobra descobriu a verdade das palavras antiga O fogo caira E os lords vão sem tronos Tá difícil a caminhada, tch Tá difícil a caminhada, tch Tch Aldrich, santo do profundo Ah, quando fica mostrando esses caras, eu me lembro do Nito Que briga, fio! E o rei reclusivo do capital profanado. 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 de nariz nenhum. Aí, feitoria, magrão da espadinha. Tem rumores seríssimos que ele veio lá da fazenda do lanceiro filho. Cuidava lá a porteira que dava pra baixo. A porteira que dava pra baixo era ele que cuidava. Aí tu já imagina... Já imagina o chucrismo. Esses videozinhos eu também não vi. Quando eu fiz meus testes eu fiquei só dando enter aí pra... Puta, não disse que esse louco aí vai ser eu me levantando de um cemitério todo sujo. Essa parte até tá certa. Hehehe, oito. Cadê o... Eu levantei esse zumbi Eu levantei, eu tava morto, eu levantei. Agora eu vou te assombrar. Vamos ver se aqui pôr o nosso anel... Tá com o anel? Aí, rapaz. Primeira impressão. Uooooooow! Ah, hein? Que é esse? Buenas, gurizada. Primeiríssimo aparecimento. Capataz, honorei isso, tia. Galo de briga. Vamos vestir de volta a nossa... Caçapente. Galo de briga é bagual, tia. Doutrinador. Ó, dá pra ver que tá bem bonito. Detalhe é o seguinte. Nós vamos ter que fazer isso aqui com muita calma. Muito mesmo. Eu nunca andei aqui. Entendece? Vamos sentir o primeiro inimigo, como é que ele briga. Hum, aparentemente muito lento. Ó, já vestamos o primeiro item. Vamos dar uma olhada nesse canto. Correr. Tá. Tá muito quieto. Item. Vai cair ninguém daí. Oi, ali, tia. Tem um castelo aqui, rapaz. Ambiente inóspito aqui. É, aqui ninguém. Pegar nosso itemzinho. Ó, tô me sentindo familiarizado. Chama uma olminha. Começar com o anelzinho da vida. O que eu tenho no item? Tem um... Três. Tá mais amarelinho. Parece um velho barreiro gold. Na nossa polar. Não, vem correndo. O que temos aqui? Brasco desses, dá cinzas. E o velho barreiro gold. E o velho barreiro silver. Oi. Eu sempre, é muito engraçado. Deixa eu ler aqui o dizer. Defender. Eu sei, rapaz. O cara acha que eu como mel. Olha o estado que eu vou... Vai ficar rateando aí nos cantos, tia. Cabeça de queque. Tem que olhar a todos os lugares, ó. Estão me arremessando coisa já. Coisa ali de baixo. Tirar as primeiras impressões. Nós temos que pegar o tempo do jogo. Que eu já notei que tá um pouquinho mais rápido que o... O escolar of the scene. Paguai. Levantou o talher e veio pro choque. Notamos já também que não tem tutorial. Tu sai direto. Mas também... Ah, isso aqui vai ser muito útil. Temos que fazer. Não tem tutorial, mas esse primeiro bichinho tem um. Não. Dropamos uma alminha. Vamos ver esse cano. Parará, parará. Isso eu já tava fazendo. Opa, levantou o dia 2. Tô treinado. É bom pra nós pegar o tempo. Era até pra deixar um bicho desses me bater pra ver o... Quanto eles tão arrancando o cacetete. Sangue? Ah, que sangue? Será? Vamos ver como é que é agora. Ou a animação do sangue. Magrão. Duas porras morreu. Dá a volta. Dá a volta. Então, Acá tem um troço muito perigoso. É isso. Vamos ver o que acontece. Será que tem aqui um monstro? Muito... Muito... Olha. Ah, diz pra dar a volta e tem um cara morto ali. Tem uma bolinha de cristal aqui. Ninguém vai me atirar nada por trás. Chegando. Mais sangue ali, tia. É tu que fez isso? Foi tu? Eu podia ir embora. Ah, certamente. Podia ter ido embora. Dá só uma olhada. Ih. Ah, mas não tirou nada do bicho. O bicho deu uma porrada que ardeu. Barbaro. Barbaro. Verdade. Olha o que que eu fui me arrumar. Cinco minutos de jogo. Vai. Vou deixar o velho barreiro certo aqui no... Para me entregar. Barbaridade. Chegou. Um bicho que toma muito pouco dano nos meus porretes. É que é o momento de eu desistir, chegou? Que não. Não sabe que eu vim do sul de Bajé. Caiu. Ele cai, dale um. Barbaridade. Olha a confusão que eu fui me enfiar. Não tinha calma. Que dolorido. É que eu vou a um velho barreiro. Goal. Mas agora eu vou te operar. Cara, não tem que ter pouca diferença agora de bater com... Com o Scooby, com as duas mãos, sem. Tamo pegando qual é a vibe do bicho de cristal aqui, ó. Oh. Que problema a defesa do fruta. Não é tão feio o bicho assim, tia. Ai. Sabia que uma hora ou outra tu ia bater com esse rabo aí, ó. Ai, meu Deus. Eita. Olha aí, rapaz. Gospi cristalzinhos também. Tô treinado, rapaz. Scamma de titanito. Espero que você seja muito bom. Porque tchê. Tem um item ali no canto. Eu fui falar que tava fácil a coisa. Já botaram um... Um escabroso. O pulo deu pra ver que tá mais durinho. Não precisa dar lá o olho, tá nada. Então, seus gurizada. Pra prosseguimento, acho que era R. Eu fui pra cima, eu fui pra baixo. Tinha um buraco aqui. Aqui que nós vamos. Vamos dar uma letra. Por enquanto, só ensinando a jogar. Olha aí, rapaz. Mas tá bonitão. Pegando o capatazonorense. Olha aí, rapaz. Caiu um buraco por destino. Castelão. Sol refletido nas pedrinhas. Muitos alguns túmulos. Um lugar bem familiar. Nada que assuste um pai. Uau. Doutrinador. Ó, massa mesmo, hein. Parar de ficar olhando que a gente não vê aqui. Boiama, fogueira. Gosto muito. Primeiríssima fogueira, rapaz. Na jornada capatazonorense. Aí, ó. Aprendi a descansar. Agora que eu descansei. O foguinho da fogueira repletindo-nos nas armaduras. O que é, magrão? Vamos lá ou não? Eu acho que eu vou e deve ter gente ali naquela estradinha. Essa aí eu já conheço. Ah, agora você tem que tomar duas para correr ali, ó. Tem gente e tem sangue. Já mataram pessoas esses aqui. Tá sentadinho. Tá sentadinho. Antes de te levantar, nós já vamos partir para ignorância. Passos. Opa! Bem na hora, rapaz. Ah, tem que pegar com as bombas charreadas. Estou treinado. Treinado aqui. Ó. Lugar secreto. Vamos explorar o lugar secreto. Olha a situação. Opa! Temos um com uma lança e um bodoqueador. Imagina se esse louco faz a besteira de me dropar essa lança, gente. Ah, barbaridade. Jesus, esparta. Ah, se tu chuta o cara e bate em seguida, tu dá um. Parry de frente, foi isso? Bomba incendiária. Passei vários perigos na berina, um penhasco. Causaria óbito. Uma bomba incendiária, tch. Bombas. Vamos ver o que mais que tem. Uma exploração, vimos ali. Ao correr, pular. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Já ensinaram pra usar aqui, é pra pegar o itemzinho. Vamos. Ao correr, pular. Eita! Ainda temos o abatido em queda. Pera, ô bicho. Pera aquele item. Pera que dá pra eu voltar. Ali é a estradinha que vem por debaixo. Quaseia, gurizada. Amor. Pega em esclarecimento. Não joguei nada. Não vi gameplay. Não li nada. Como é que merda, hein? Dá pra ver? Ponto, tá um negócio. Então, já aviso desde já. Se a qualidade aí dos vídeos vai decair, né? Eu não sei o que, nem como é que os bichos me partem. Não sei onde é que eles estão. Mas o que que eles fazem? Ah, na trave! Velho! Depois eu pego esse item e não aguento mais. Tomar uma polarzinha. Senão eu vou ficar o vídeo aqui. Eu vou ficar pulando um penhasquinho. Sangue. Lugazinho descampado. Um magrão. Esse aí deve ser o primeiro chefe. Aqui. Cai e morre. Gente. Buenas. Tô só dando uma olhada aqui, ó. Tá morto, bicho. Remover a espada. Tem uma espada? Não, deixa. Espada é do cara. Tu não mexe. Nós vamos embora. Pareceu meio nervoso. Vou ter que mexer naquela espada. Na barra. Que bonitas velas. Então... É, dá isso aqui, então. Olha aí. Sangue. Ele tá vivo ainda. Sai. Opa. Ainda tamo com a Skiving G. Mais um momento. E aí, Tchê? Tamanho da gatanha. O que é? A viace, ó. Olha aí, rapaz. Meu Deus. A gente pra lá. Ô, pera o lixo. Sai. É, tô treinado. Primeiro chefe. Espalha a serpentina. Vamos equipar. Não é de equipar. Opa. Eu tô queimando. Será que isso é eu ficar vivo agora? O Bia me adiantou que era. Eu queimo a cara também. Não. Agora eu sou um aceso. Fui fazer um churras lá com carvão proveniente de bagé. De acacia negra ali, ó. Pega na roupa. Tu fica queimando pra sempre. Agora isso aqui deve abrir? Confere. Olha só que porta pesada, rapaz. Esse é um lugar muito massa aqui. Pô. Pô. Tô perto da torrezinha. Acho que a gente tem que chegar na torrezinha. Espada reta quebrada. Pô. Agora eu tô me sentindo em casa, tchê. Agora eu sou. Agora eu tô familiar. Agora eu até me aliviei. Vou poder jogar esse jogo aí depois. Pô. Chegar e vou dropar uma espada reta quebrada no ensino do jogo. E aguanta. Opa, tchê. Tava só ali, né? É, gostei, né? Tome. Dropa essa lança aí, tchê. Nem sei se é dropável essa lança desse bicho, mas... Se ele chega a fazer a besteira, o osso do regresso... Ah, tá tudo em casa, tchê. Você quer ter uns itens mirabolantes. Pra quem não se lembra, com o osso do regresso, tu retornas para a última fogueira, para matear. Falando nisso, eu nem falei pra vocês fazerem, preparar o mate no início. Troço de extremo fundamento do esmagrão. Mas ninguém na volta. Vamos sair babando. Olha lá, levou a dor que foi. Ai, ai, me operou. Primeira operação. Bodoqueador. Ah. E um lancer. Combinho bom. Ah, viado. Para. Ah, escudir. Ah, dropou a lança. Ah. Na trave. Porque eu não sei se você sabe, tchê, quem deu a aula de lancerismo para o lanceiro filho. Enquanto o lanceiro negro estava na peleja. Capatazonor é isso aí. Especialista no talhar. Nem imagina, só. Cheio de cantinho que não tem nada. Eu presto atenção nesses cantinhos, mas eles não levam a nada. Iê, iê. Porra. Ali um item. Finalmente um item. E me der. Ah, isso aqui valeu. Os espírituzinhos dos player agora é... É mais legal. Calma, não sei o que é. Vamos ver se tem aqui delicioso. Escudo. Leste-oeste. Jesus Cristo. Escudo leste-oeste. Nossa, aguenta a porrada. É o que conta. No momento. Pessoas morrem aqui. Vamos observar qual é a causa do óbito. Ataque pelas costas. Ah, eles não devem ter visto aqueles dois ali. Vieram aqui babando. Mais mortes. Opa. É o ninja gaiden. Tu que tá cardeando a gurizada, Tchê. Não vou atirar lá pra baixo porque eu queria lutar coisas, Tchê. Merda. Porra. Tem um monte de alma dentro. Tô louco tomando pau pros bichos meio ruins. Não abre por esse lado. É, eu queria entrar aí mesmo. Conseguir com a... Pro mateta que já pô, mas o que? Aquele ninjinha matou de gente. Ah, isso é inimigo difícil. Ah, não é inimigo difícil. Vocês vêm dormindo. Uma mão de laço, não, mas... Observar, a gente tem que vasculhar todos os cantos. Itenzinho, gostamos. Braseiro. Ah, quando vem com isso aí eu volto à vida. Aliás, volto a pegar fogo, não sei. Não sei qual é a vibe. Viabeless. Pra cá. Mais pessoas mortas. O que houve? Foi rolar, foi rolar, foi rolar. Brigou. Tomou pau. É, tomou pau. Prova alguém que venha daqui. Não, aqui eu caio e não volto. Vamos explorar o ambiente. Ambiente do hóspede. Cachorros. Mais um hóspede. Regresso. Eles fazem CPI. Cadê o cachorro? Descer aqui mesmo. Opa. Item gostamos. Mais um braseiro. Ouço passos. Mas eu vi por detrás, cheiro. Olha aí, rapaz. Até o cachorro tá dormindo, cheiro. Acho que era isso. Vamos seguir o caminho principal aqui. Levava. Olha aí, rapaz. Isso é uma catatumba. Que que é isso? Lugar inóspito. Trocou a musiquinha. Porque vai ter mais um chefe. Ah... O NPC seria sangue. É o chefe aquilo. Vamos ler aqui. Hora da felicidade. Não. Vamos ver se tem felicidade mesmo. Bem-vindo ao bonfire unkindled one. Kindled one. Ai, cuida de mim. Faz uma maçada. Ai, cheque das costas, então. Os lords têm deixado seus tronos. E devem ser entregados para eles. Aquele endo, eu estou em sua casa. Ah, a tia deu o paro nível, rapaz. Deu o paro nível daqui a pouco, ó. Como é que o cara sentou aqui na fogueira e eu não tenho? Ah, a espada que eu tirei do cara. Beleza. Fogueira. Nem foi acesa e instalada. Eu instalei essa fogueira, rapaz. Vou completar nossos velhos barreiros gold. Tudo bem. Morreram do que aqui, se é pra ser cidade, gente? Deve ser os clássicos magrão que puxa o bico, o NPC, no caso, esse aqui. E aí, gente? Ah, um outro que morreu. Poucos minutos atrás, a gente estava morto ali. Bem, você não está solto. Nós não-kindledemos o que me faz com a conexão. E nós temos que procurar o que vivemos de verdadeiras legenda. Mas... Não, não você acha? Não. É um cara que não fala nada. Que louco, perguntando o que está acontecendo. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Deu de riso, você entendesse? E aí, aqui... Ah, que cai e não tem como... Depois tem que explorar esse canto tudo, aqui... Ah, ficou bonito as velhinhas no chão. Oh, lá tem um trono que tem um. Bonito, então quer dizer que essa aqui é a nossa lá, tem um. Ah, velha. A velha gente está lendo. A velha gente está lendo. Tocha... 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 Ah... Tocha... Tocha... Ah, tu eu conheço. O André de Artorias. Fazia horas, DJ. Aí. Não era eu, mas era um primo meu muito próximo. You're in search of the Lord. Toilsome journey, I'm... Let me smith you. I am a smith. Vamos ver, reforçar a arma. Parará. Ele que faz o troço com o... Seu fragmento, sem fragmento inventário. Designar, o que é designar? Ah... Isso aqui, o Bubia me falou que dava pra fazer esse transforme. Provavelmente, o velho barreiro silver recupera esse P, que eu vi que agora voltou a ter. O Demon's Souls que tinha. E... Nossa, o porrador, nós vamos ter tudo de velho barreiro gold. E recupera o HP. Assim mesmo. Vamos ver se a gente dá-lhe um mais um aqui, não requer o que é só dinheiro. Ah, não tem item. Deixa. Por dia, be careful. Buenas, gurizada. Prontão, aqui chegamos na nossa... O Nexus da vez. A Firelink da vez. E a Majula da vez. Nossa nova... Nossa nova cidade. Aqui nós vamos morar. Um lugar meio... Aconchegante. Com velas. NPCs. Que baita toda aquele... Deve ser gigante. Depois temos que falar ali com... Aquele ali tem um sentado. E vamos chegando ao fim, rapaz. Primeiríssimo vídeo. Capatazon Norense. Galo de Briga e Bagual. Espero que vocês tenham apreciado. Foi bem divertido o nosso primeiro approach. Agora vai ser nessa levada aí mesmo. Eu não conheço nada. Eu vou ter que examinar tudo com bastante calma, tranquilidade. Todas aquelas... Aquelas coisas que o jogo exige do jogador para evitar mortes. Aviso que as mortes vão acontecer. Vão ser muitas, eu acho. E não mais. Beijos. Qualquer coisa que se eu não vi, não fiz, avisa ali nos comentários aí. Porque é... Não sei de nada. Estamos indo aí, dominando nos peitos. E era isso. Vai ser no grau. Vou fazer o próximo vídeo rapidinho para animar a gurizada. Beijos. Cadê o tchauzinho? Até a próxima.